Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizantes Eringer. Orgulho de ser brasileira. Olá, mais uma vez o programa desembarca na Fazenda Paraíso, em Vila Velha, no Espírito Santo. Nós estamos na sede do Nelor Eringer, para conferir como será o leilão de touros que acontecerá aqui na fazenda. Um remate com a garantia de qualidade Eringer. Veja agora no Pecuária em Foco. Eringer. A Eringer mantém aqui na Fazenda Paraíso, o CEAgro, Centro de Estudos do Agronegócio. Uma sede diferenciada e acostumada a receber grandes eventos. Nós chegamos à propriedade e pudemos acompanhar o importante acontecimento do agronegócio estadual, que movimentou a equipe Eringer. Lançamento do primeiro concurso de qualidade do Café Conilon. Participaram da cerimônia o secretário estadual de Agricultura e Pecuária, Enio Bergoli, e também o governador Renato Casagrande. Além do fundador da Fertilizantes Eringer, o pecuarista Dalton Dias Eringer. No ano que o Café Conilon completa 100 anos aqui em Solo Capixaba, essa que é a cultura mais importante do interior do Espírito Santo, cerca de 35% da renda rural, aquela que fica nas propriedades rurais do Espírito Santo, vem da cafeicultura de Conilon. E nós estamos, de forma inédita, lançando o primeiro concurso com a abrangência estadual de Conilon. Nós que vemos, batendo o recorde em cima de recorde de produção, queremos dar um exemplo para o mundo que é possível sim, produzir em quantidade e também com qualidade, garantindo novos mercados e renda adicional aos nossos cafeicultores de Conilon. É exemplo do que já fazemos com a Arábia, que temos vários concursos municipais e já há muitos e muitos anos temos o nosso concurso estadual de café arábica. A Eringer já é parceira nossa no nosso concurso do café arábica e agora é uma parceira principal do café Conilon. Então ela está sempre presente porque é a maior empresa de fertilizantes hoje no Brasil, Capixaba, com um Capixaba como o seu Dalton Eringer, que sabe, que conhece a importância desses eventos e do aumento da produtividade e da qualidade dos nossos produtos. A Eringer realmente se sente honrada de poder receber tantas pessoas ilustres aqui e é um trabalho realmente de muita importância, inclusive para a própria empresa. E com este know-how de organizar eventos com muita qualidade, o Nelor Eringer reestruturou a fazenda para realizar aqui o primeiro leilão presencial de reprodutores. Vitor, o Nelor Eringer sempre foi acostumado a fazer grandes eventos e agora vem com tudo para fazer esse primeiro leilão presencial aqui na fazenda. É, estamos preparando. Como é um primeiro, nos traz muita preocupação, mas é com muita vontade, com muito esforço que nós chegamos a esse ponto. Nós estamos produzindo realmente animais que nós podemos dizer que são realmente ponta do que nós estamos produzindo. Nós produzimos hoje em torno de 600 touros. Nós escolhemos a dedo, junto com o Marcelo Almeida, junto com o pessoal da BCZ, 150 touros que participam do programa Pint e também do PMGZ. Nós temos aqui animais PO, Pint e CEP, que é o Certificado Especial de Produção da BCZ. Nós temos animais aqui PO, CEIP. Nós temos animais PO e temos animais CEIP. Todos eles retirados da ponta do nosso plantel. Então, é com muito orgulho que nós estamos realizando esse primeiro leilão e podendo oferecer a todos os nossos clientes touros que realmente são melhoradores, touros provados. Nós temos certeza que vai trazer muita rentabilidade para nossos clientes. E, Vitor, esses animais são provados aqui na fazenda também, já que vocês têm um dos melhores rebanhos de gado de corte. E também já tem garantia de produção de touros, já que vocês têm o líder do Sumário Pint. É um orgulho para nós, da Lorelinja, estar hoje com o Pint Nitro, que é líder do Sumário Pint. Nos trouxe muita alegria. Esse touro foi vendido como teste hiprogênio há dois anos atrás. Hoje ele é o primeiro do Sumário. Espero que nós possamos produzir novos touros com a mesma qualidade. Nós temos uma promessa, que é o Pint Boro, que também está na CRV Lagoa. Então, com tudo isso, trabalhando, com muito trabalho, com o treinamento da nossa equipe, com a parceria da Lagoa da Serra, da BCZ, a gente fica orgulhoso quando tem resultado desses níveis aí e podendo contribuir com a pecuária nacional. Os touros que irão a remate são extremamente testados e provados. Os 150 reprodutores são a elite desta seleção. O sistema de produção do Nelorelinja é muito rigoroso. São 4 mil matrizes certificadas por programas de melhoramento genético. Todas inseminadas com touros líderes de Sumário, como o Becap e o Macunim. As avaliações são feitas desde o nascimento dos bezerros. Assim é possível eleger os melhores exemplares. Os reprodutores em oferta têm altíssimos índices Pint e de desmama e estão prontos para produzir bezerros mais pesados e precoces. E o primeiro leilão de touros Nelorelinja acontece no dia 29 de setembro, um sábado. Durante todo o dia acontece o evento e o remate será a partir das 13 horas. O programa de hoje fica por aqui e eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizantes Erínger. Orgulho de ser brasileira. Erínger. Parceira do Homem do Campo. Por uma agricultura eficiente e sustentável. Colaborando com a produção de alimentos para a crescente população do planeta. Anualmente a gente faz adubação de recomposição ou de manutenção com o Nitro Mais da Erínger. Obedecendo recomendações dos técnicos da Erínger. Essa é a maneira produtiva de se fazer pecuária de corte no Brasil. Erínger. Orgulho de ser brasileira. Orgulho de ser brasileira.